E aí Maiev contra Dragonete miúdo Ninguém pode escapar da minha fúria Ah! Hora de comer? E aí Ei, você quer comprar? Duante fubá E aí A justiça é minha Cumpriu Se vira A justiça é minha Bem jogado Não é a mamãe Não é a mamãe Não é a mamãe A justiça é minha Não é a mamãe 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 Tchau, tchau. Maiev! Contra Sariona! Ninguém pode escapar da minha fúria. Sinto um enorme poder. Aproxime-se. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?